Luiz Pedro! Vem pra cá! Simbora! Deixa o amor nos levar Essa morena com seu jeito de andar Quando ela passa a cidade se agita A turma grita Abrem alas que a morena vai passar Vem cá morena, quero ver o seu balanço Vem morena, vem comigo avançar Vem cá morena, vem comigo desse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar E agora com vocês o meu amigo igual viola Deixa comigo o meu amigo Luiz Pedro! Essa morena com seu jeito de andar Quando ela passa a cidade se agita E a turma grita Abrem alas que a morena vai passar Vem cá morena, quero ver o seu balanço Vem morena, vem comigo balançar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Vem cá morena, vem comigo nesse abraço Vem morena, deixa o amor nos levar Vem morena, deixa o amor nos levar Vem morena, deixa o amor nos levar Uma felicidade muito grande ter esse grande amigo Na Irã, uma pessoa maravilhosa de quem eu sou fã E me deu a honra de produzir essa música E cantar conosco, nós estamos lançando aqui em primeira mão E vamos estar lançando aí em vários programas Maravilha, estou muito feliz com a presença de vocês Luiz Pedro e o João Viola Esse cara incrível, portador de muita inspiração para compor E eu estou meio dodói, mas estou aqui com vocês Comemorando meus aninhos também Irã, eu quero agradecer a você pelo convite Desejar mil felicidades a você E eu trouxe um presentinho para você Já está aqui? É, mas rapaz ele nem me falou nada Obrigado, rapaz Obrigado, de coração, portador Claro, pode, eu ajudo aqui Ô Silvio Santos, você não ajuda aqui, Silvio Santos? Abrindo, abrindo O que vai ser? Vamos ver, atenção Mais uma, tira, tira Tira a roupa, tira a roupa Puxa vida, que coisa Tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa, tira a roupa Tira a roupa da menina Legal Dá o close, dá o close, dá o close aí, maestro Olha só É para tomar café Mas eu vou tomar a cachaça Pode tomar um vinhozinho também Obrigado, meu querido Amém, viu? Eu agradeço de coração Obrigado, João Pela oportunidade De cantar essa música maravilhosa De lançamento Muito sucesso para você, meu querido Tudo de bom para você Obrigado Quero que vocês fiquem aqui no Banquinho da Fama Obrigado, João